porque você aguenta ficar 12 horas sendo maquiada nicole ai não duas horas eu fico doida já fico querendo play vamos agitar a vida mas é que você tá parada né a gente vai se mexer porque a gente tá fazendo a gente aí é diferente da gente levanta com levanta reclamar quanto mais horas você ficar lá o pix vai entrar no nosso caso e quanto mais horas a gente ficar parada mais as vezes é só um grande investimento eu levo até demais o pé da letra entendeu eu compro uma coisa de churinho que que é isso investimento tá maluco vou usar isso aqui no vídeo eu comprei uma lente essa semana investimento é o olho da minha cara mas peraí lente de olho ou lente de câmera de câmera de câmera de olho de olho também então você foi 12 horas foi fiz a ursula hum e não era uma ativação de disney era só para aproveitar o kiki já vamos fazer um negócio na verdade esse era eu fiz uma pulpa dizem não no tik tok só que aproveitei também fiz um pra mim no instagram e aí depois elas falam que não é pelo pixar eu já fiz todas as princesas da gente eu também fiz princesas e vilões princesa vilão e outros personagens da dizem também é todo o trabalho acho que tem seu investimento não é só do blogueiro nem do artista nem do corpo toda a carreira eu acho que tem investimento sim você for abrir uma loja você vai ter que investir se você abrir uma farmácia tem que investir então todos nós temos que investir em nós mesmos na nossa carreira isso faz parte e tem que entender né que é lógico que tem prótese sente né Nicole Qual que foi o máximo que você demorou no challenge eu só que mais demora daqui eu já fiz challenge algumas vezes mas assim a gente demorou uma sei lá umas 5 ou 6 horas mas era uma make tradicional era uma social é que eu nunca fiz é de artista eu quero fazer um dia mas gente é que eu não sei se eu tenho a paciência porque um eu não sei fazer maquiagem não sei fazer o básico não a gente faz agora tipo ir virar urso lá virar cachorro e gata não sei você tá quantas horas 12 jessica você é mais ou menos isso né é uns 12 13 horas é porque eu empolgo também eu tipo eu faço muita live desde quando eu comecei a fazer challenge live no tiktok no tiktok no instagram é é só no tiktok no instagram e e aí eu paro conversa levanto e aí eu sou eu acho que pode melhorar acho que pode melhorar aí eu só não faço demais porque realmente o tempo você tem que ver o marido dela o marido dela teve uma vez que eu e ela a gente foi fazer a mesma maquiagem eu fiz terminei joguei videogame eu marido dela e meu namorado jogou videogame a gente pediu uma pizza a gente comeu lá em brasília a gente comeu a gente foi lá fora voltou quando eu eu não tenho condições ou tá dando não tá aí agora a gente às vezes eu começo antes é a gente vai fazer uma vez que ela achou ela não hoje eu tô mais adiantado que todo mundo ela terminou foi muito bom porque todo mundo acho que foi no canal né eu me gabei eu falei nossa eu tô arrasando eu já tô terminando a pele amor e aí tipo galera a pele começando e eu já terminou na pele ainda faltava fazer peruca e o resto de detalhes tudo vocês fazem tudo então tipo do zero você gosta você também Renata 12 horas tem cara de mais prática não depende de personagem 12 horas e para me montar de árvore 12 horas agora para fazer uma maquiagem social com challenge aí também umas cinco horas no máximo mas e essa personagem é o que mais é mais durante o dia ou da a noite a noite a gente é da noite sério é uma época de dia alguém para te mandar mensagem tem alguém para te pedir alguma coisa tem é alguém você tem que resolver algum problema de madrugada você não tem nada para resolver para mim é uma questão de energia mesmo eu sou muito da noite eu não gosto de de trabalhar cedo eu acordo eu não gosto de acordar muito cedo não vem me criticar aqui no meio depois que eu tô a gente é você você acorda tarde também mas vamos continuar aqui a gente que não tem cara que faz um milagre da manhã que acorda que acorda cinco aí acorda cinco correndo vira milagre da manhã não eu na verdade acordo meio-dia mesmo aí ela passa seis meses acordando cedo indo para a academia ela acha que é é porque agora eu tô vocês que acordam cedo tá agora eu acordo e vou para a academia agora quando que foi isso a última vez é também não já tem um mês né jessica mas vem vamos voltar é eu nem lembro mais não vocês estavam falando de acordar cedo vocês são noturnas eu tava me justificando é que eu acordo cedo mas eu sempre coloco reunião de manhã é apesar que hoje eu acordei ela falou assim não esquece a reunião amanhã falei tá bom aí deu a reunião 11 horas eu deu 10 40 10 50 eu também aí eu mandei para ela camila a reunião nada daqui a pouco não me respondeu eu liguei para ela eu tô 11 e 2 não não jessica eu já tô entrando eu tava só ajustando o negócio aqui teve a reunião aí eu mandei no grupo assim eu meti no grupo gente só configurando a apresentação eu tava configurando aqui um tempão eu falei aham ela tava dormindo eu tô eu tô eu tô